Te amarei Senhor, Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fogo, esconder-me longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem saudades de Ti Juntos bem forte Te amarei Senhor, Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Bom dia para todos Sejam bem-vindos ao Santuário de São Judas Tadeu No bairro do Jabaquara em São Paulo Queremos acolher os ouvintes da Rádio Capital AM E também os telespectadores que nos acompanham neste domingo A Santa Missa pela Rede TV Acolhemos você que está aqui no Santuário Que todo domingo faz desse momento um momento de fé De encontro com Deus Seja muito bem-vindo Você na sua casa que nos acompanha pela Rede TV De modo especial você é acamado, você é doente Sinta-se acolhido no coração de Deus E queremos acolher com muito carinho Nesta missa o nosso querido Dom Cláudio Hummes Cadeal, arcebispo emérito de São Paulo Ele que esteve no conclave junto com o Papa Francisco Na sacada Vocês viram aquele momento ímpar na história da igreja Dom Cláudio que foi arcebispo de São Paulo por muitos anos E que depois trabalhou em Roma por também alguns anos E agora retornou para o Brasil fazendo um incansável trabalho Junto à igreja da Amazônia Ele é atualmente o responsável pela animação da igreja na Amazônia Dom Cláudio, seja bem-vindo Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas Obrigado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Iniciamos a nossa celebração pedindo perdão a Deus Dos nossos pecados, das nossas faltas, omissões E também pedimos perdão pelo mundo Pelos pecados do mundo Tantas guerras, violências Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Cristo Tende piedade de nós Senhor 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 Tende piedade de nós Glória a Deus Glória a Deus nas alturas E paz na terra E paz na terra aos homens Por Ele amado Senhor 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 Jesus Que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós, mas vós que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Na glória de Deus, Pai, na glória de Deus, Pai, na glória de Deus, Pai, amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigir a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Liturgia da Palavra. Deus, fala conosco. Ouçamos com piedade as leituras que nos revelam o Cristo e nos ajudam a segui-lo com mais empenho e devoção. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulão e a terra de Nefitale. Mas, recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte. Uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois, o julgo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abateste como na jornada de Madian. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Juntos cantemos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temer. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida. O Senhor é a proteção da 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 minha vida. A proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é o Senhor é a Vulcanza. entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo ou eu sou de Cefas ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Boa nova de Jesus, vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho cantando.